A maioria dos brasileiros, dos idosos brasileiros, sofre de doenças crônicas. Para especialistas, a prevenção é fundamental e é isso que um grupo, Caleb, oferece. O grupo Caleb oferece há mais de 7 anos para pessoas da terceira idade. Você está na terceira idade, hein? Está acompanhando o balanço? Veja a reportagem para você. Antônia, de 76 anos, e Luzia, de 70, descobriram uma nova paixão depois da aposentadoria. O Karatê. A gente fica o tempo todo sentado em casa cuidando de uma coisa, não sai do lugar. E é muito bom para a saúde também. Em busca de mais qualidade de vida, elas são alunas do programa social do grupo Caleb, que promove uma série de atividades todos os dias para pessoas da terceira idade. Várias atividades, todas gratuitas, como artesanato, esporte, dança, música e tecnologia. Tem teatro, tem coral, existem outros lugares que já tem Karatê, existem passeios que nós fazemos com as pessoas idosas, ensinados a mexer com smartphones, seja o celular, que são coisas simples para que estejam conectados com os filhos, com os netos. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 70% dos idosos brasileiros sofrem de doenças crônicas. Para especialistas, a prevenção é fundamental. É necessário se mexer, cuidar tanto do corpo quanto da mente. Todos que participam do programa se encontraram para comemorar os sete anos do grupo e da melhor forma, cuidando da saúde. Fazendo teste de glicemia, massagem, medindo pressão e muita dança e ginástica. A tecnologia tem espaço também. Voluntários ensinam até como mexer no celular e quem precisa de conselho jurídico também tem à disposição. O evento aconteceu em diversas partes do Brasil e em 40 países ao mesmo tempo. No ano passado, 2 milhões e meio de idosos foram beneficiados com as atividades do Grupo Caleb. Se nós conseguimos levá-las a terem atividade, passeios, estarem sempre aprendendo, eles vão envelhecer com qualidade de vida. Essa é a importância do Grupo Caleb Universal. E aí Obrigado.